Câmbia Copom, começando mais um reality show do motoboy daquele modelo Ui caralho, cuidado no corredor, não se mata motoboy Tô com a entrega agora, na rua Walter, alguma coisa, Jardim Imperial Não com essa rua, vou ter que dar uma caçadinha aqui no GPS Motoboy de GPS é foda né Moto Waze, os caras tá falando Só por Deus e o cachorro do mangue Um bairro novo né mano, não conhece muito bem não Tamo em fase de aprendizagem ainda desses bairros novos Então vamos que vamos, bairro Chora Boneca E minha motinha tá à venda cara Tô vendendo a motinha, ano 2017 Tô pedindo, ó o cachorro, cachorro louco Tô pedindo 8,5 nela Interessados? Chama nós no direct lá no Instagram Dois pneus novos Pastilha de freio zero, acabei de trocar Lona de freio também, acabei de trocar O olho, acabei de trocar também Motinha só pegar e andar, cachorro do mangue Pelo do carneiro O que que eu quero fazer? Tô com duas motos em casa Duas 160 A minha é da minha mina, a da minha mina tá parada Tô pensando em fazer o que? Como a dela é a mais nova Tô pensando em vender a minha e ficar com a dela Porque não compensa ter duas motos em casa Sendo que a gente tá usando uma só Aí eu quero quitar essa moto E sobrar dessa moto aqui Adianta as parcelas da dela Aí fica suave na nave Tá ligado, né cachorro? Com a motinha mais nova, pá E quem se interessar nessa aqui Só chamando aí no direct lá do Instagram Arroba Roninho 660 Está vendo, hein? Tampinha do motor cromado Dois lados Tá aqui com a mesa de guidão cromada também Aí Cibicão Atrapalha aí, eu não Cibicão Só por dentro Alguém me ligando Só pode ser cobrança O que mais que tem na moto? Bacalhau cromado E é isso aí, né cachorro? Motinha é pelo do carneiro Só pegar e andar A moto tá alinhadinha, cara E a motinha anda, viu? Falar pra você Ela vai com o turbalzinho Estralador Chama Essa rua aqui, cara Vou te colocar aqui no mês É, vai ter mazeto Só que ela dá pra vir por aqui, ó Dá pra fazer Ixi, construíram o caso ali Não dá mais pra passar, será? Boa, dá pra passar aqui, mano Agora não dá mais, vou dar Vamos ver se passa aqui Ah, que passa, cachorro Bem no cantinho Construí numa casa Que antes o carro passava por aqui, mano Construí não, né? Erguei o muro só Pra ninguém passar Ida pra direita Expedito Tereza Estou no número 56 Essa rua Nossa, essa rua é a de trás aqui Podia ter ido por ali mesmo, mano Que vacina, hein, motoboy? Motoboy 2020 é foda Aqui, ó Valter mazeto Já era, cachorro do mangue E o número? 56 Nem baixa ainda Olha, se eu fosse pro baixo Era mais fácil Só por Deus, hein, cachorro do mangue Eu passei aqui, ó Ó, cachorro Sai pra lá, doido Calma aí, doidão Motoboy amigo Cartão, será? Não, acho que é dinheiro Beleza? Beleza Ó 25,50 Certinho? Falou, obrigadão Obrigado A bateria tá quase acabando, cachorro Tá no osso do caroço, hein Não sei não se vai dar pra gravar esse vídeo até o final Agora tô com a entreguinha Lá na última rua do Laguna Espero que a bateria dê pra gravar até lá, cara Tá zerada a bateria, mano Só por Deus, doidão Vamos que vamos Daquele é modelo Fazer aquele cortes de caminhos Sei por que os caras não abrem uma rua aqui, véi Tá limpinha, no brilho, mano Deu um talento nela hoje Lavei, passei pretinho Silicone Aí peguei umas entreguinhas dessa Suja tudo de terra, mano Isso que é foda Vamos que vamos, cachorro Marchando a boneca Sentindo na armaria Lá na última rua Ai, cachorro do mangue Vai deixando um likezão aí já Pra fortalecer o canal Se o vídeo encerrar do nada É porque acabou a bateria Aí não sei se eu vou postar o vídeo Ou não Se não é inscrito no canal ainda Se inscreve aí, ó Tamo batendo quase 17 mil inscritos já E domingão agora Vai ter um rolezinho, hein Tô pensando em fazer um rolê domingo Vamos ver, né Se tudo der certo Marchando a boneca Cachorro-chorro Tem que abastecer a moto Que tá quase na reserva E é o seguinte Os postos de gasolina Tá fechando mais cedo agora Tá fechando às 7 da noite Se esquecer de abastecer, véi Tá fodido Aí fica na mão Tem um negócio cedo aí Namorazinha Cuidado, cuidado com a turistinha Ué, vai devagar Doidão Devagar motoboy Se mata, maluco Partiu na armaria agora Se entreguei é um pouquinho longe, cara Ainda é um dos últimos bairros da cidade Do lado de cá E ainda é na última rua Nossa, nossa, nossa Aí a boca não é boa Cê tá doido Espero que a bateria dê pra chegar até lá Pelo menos, cara Opa, devagarzinho Lombada Cuidado aqui, cuidado aqui Meu Deus do céu O cara vai vir ali Vai que vale, cachorro, show As entreguinhas, graças a Deus Tá bombando Obrigado, Deus Obrigado pelas entreguinhas Entreguinha tá como? Daquele modelo É papo de tirar no mínimo 150 conto no dia No mínimo A maioria do dia tá dando o quê? 190 200 Tá nessa faixa aí, tá ligado? Graças a Deus, mano A entreguinha tá estralando A males que vem pra bem, né? Digamos assim Eu não queria que tivesse tal de coronavírus aí Mas esse coronavírus aí Ajudou nas entregas Porque agora o piloto tá fechado Só tá abrindo pra entrega, tá ligado? Aí as entregas ficam como? Daquele modelo, estralando É, o bagulho é doido Cachorro do mangue E o motoboy Tá passando alquijão na mão Tá se cuidando, viu, galera Mas não quer morrer nem matar ninguém Ai, ai, ai Fumbadinha Preciso dar uns treinos de grau, cara Logo menos, hein Pegar pra treinar uns grauzão monstro Ai, ai Vai que vai Vai pensar em colocar o retro da F8 Igual o do mano aqui, ó Fica da hora, mano Retrovisor da F8 Nossa Gzinha Capelo do carneiro Nossa Senhora Cuidado Cuidado, doido Uma pra baixo E marcha na boneca Ai, ai, ai Ai, ai, ai Só desentreguei e continua bombando desse jeito Ai, logo menos eu mando fazer adesivo pra rapaziada Adesivo do canal do Raninho Cachorro louco, ó Ui, caralho Lombada alta Essa avenidinha aqui é ruim de andar, mano Cheio de buraco, velho Cheio de caroço O bagulho é embaçado Porque os caras reformou, mano Imagina se eu não tivesse reformado Pô, por Deus E a bateria tacou? Uh, tá estralando ainda, cachorro Vamos que vamos Se pá, dá pra chegar na próxima entrega Chegar em casa, tem outra bateria reserva lá Já vou passar a pegar ela Ai Fora Até o final da rua agora Pô, gente O barrio Ih, esse caminhão aí Doidão Dando ré Cara que é até na ônibus Dando ré assim As plaquinhas 9 É bonita, mano Não achei feia, não Só achei ruim de decorar as letras e os números Bem embaçado Vamos até o final da rua Marcha na boneca, cachorro show Do tio Bairro 188 Ali embaixo ainda Essa daqui, ó Olha os cachorros Só na guarda dos motoboys passar Vixe, ali embaixo É o cachorro Bem no final da rua mesmo 8, 8 Aqui tá no 300 e pouco ainda Pra quem não tem noção de como é que funciona Do lado esquerdo é número ímpar Do lado direito é número par Às vezes tem umas ruas que é meio bagunçadas Mas a maioria é assim, mano Passei reto agora Ai, caralho 188 deve ser cada esquina aqui, ó 182 182 Só posso ser aqui Não tem nem número na casa 23 pila 23, certinho Obrigado Obrigado, tchau Ó o cozinho na mão E marcha na boneca, né cachorro do mangue Passando aqui Passando aqui só pra encerrar o vídeo Porque já acabou a bateria, doidão Ai, cachorro Falou, falã Fui Tchau, tchau 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 Tchau